Bom dia, vou começar escrevendo aqui o que se trata o dia de hoje Bom dia Valéria, olá professor Márcio, toda gente entrando, bom dia, bom dia, bom dia Tema de hoje promete, o que era que você falou que eu não sei? Fechar todas as coisas no celular Ah tá Prontinho É, mas vai dar certo, eu vou só fixar aqui o tema da live de hoje, que vocês já sabem Obviamente, mas só que pra quem entrar né, cadê? Saúde emocional e emoções raciais no Brasil Gente, vocês sabem como é que funciona a live Let's All Arts e outras coisinhas mais Hoje a gente não vai fazer do jeito que normalmente eu faço Porque, oi Débora Porque a gente, na semana passada a gente começou a fazer E eu não queria perder tempo, não vou cantar a música inicial Hoje a noite tem o show do projeto do Festival Zerigdum Então, a noite eu vou cantar, quem quiser me ouvir cantar Vem hoje a noite no meu perfil, às 8 horas E eu vou estar fazendo o meu show Black on Broadway, tá bom? Eu já vou chamar a Débora pra gente já começar Porque tem muita coisa pra dizer E eu não quero que fique pedra sobre pedra Acho que, na verdade, pra todo assunto ser totalmente desmiuçado A gente precisava de um curso de um ano com a Débora Mas, eu acho que nessa live a gente vai começar a colocar alguns pingos nos ins Eu vou chamar a Débora Bom dia pra todo mundo que tá entrando E borrar Vai Jurava que ela tava na... Ela tinha entrado, agora ela saiu Ah, tá aqui Cadê? Não percamos tempo A Débora não pode participar Gente, na semana passada, pra vocês que não sabem A gente teve um problema de conexão E a Débora Ficou travando todo o tempo E a gente resolveu fazer hoje Pra... Que ela foi pra um lugar melhor pra poder fazer A live E, gente, olha só Também muito importante Tem aqui embaixo Uma interrogaçãozinha Coloquem as perguntas de vocês nessa interrogação Tá? A Débora pediu pra... Pra gente... Deixar as perguntas aqui Que fica mais fácil da gente responder Bom dia, Alain Bom dia, Betinha Pedro Caetano entrou também Mários Tá esquentando Vamos ver se ela já entrou Entrou Com vocês Débora Medeiros Bom dia Bom dia, querida Tudo bom? Tudo bom Como estamos de conexão hoje Um pouquinho Pra gente poder se ver melhor Tá baixo Eu preciso viver assim Assim fica melhor Sem problema Pra mim Como você se sentir melhor Eu tô melhor também O Pedro tá falando Que não tá a interrogação Mais, mais, mais Mais Aí Engraçado Pra mim tá aqui É porque algumas pessoas Já deixaram seus comentários Bom Então Deixa as perguntas A gente vai respondendo Da melhor maneira possível Mas é isso Eu acho que é o problema Pra criar mesmo Fala Letícia Pronto Achei que você tava travada Chegou pra me dar uma flexão Tava paradinha Achei que você tava travada Gente, olha Antes de começar O Pedro Diz que não tem a interrogação E outras pessoas Estão dizendo que não tem interrogação Se tá sem a interrogação Não tem problema Vocês podem colocar As perguntas aqui Nos comentários E a gente vai A Débora vai tentar responder A gente, né? Quem sou eu? A Débora vai tentar responder Na medida do possível Tá bom? Então Acho que é isso Feitas as considerações iniciais Acho que podemos começar Letícia Você vai iniciar hoje Com a canção Ou a gente vai dispensar Essa parte? A gente já dispensou Essa parte, Débora Eu acho que a gente Vai falar O que você tem dito A gente não pode perder tempo Acho que Normalmente A live começa com a música E depois eu canto A sua música no final Mas aí a gente Não vai começar com música A gente vai começar Com trabalho E aí depois a gente canta Para poder relaxar Porque eu tenho certeza Que o tapa vai ser forte Fica bem tranquila, Letícia Assim A ideia é que a gente Possa trocar o máximo Hoje As perguntas Que você achar Que são aí Estão mais relevantes Estão mais interessantes A gente vai responder Eu acho que essa interação Para mim Dá mais dinâmica Torna aí A live mais interessante Tira de um enquadramento Mais rígido Então vou iniciar o tema Para a gente esquentar O porquê Esquentar aí O nosso diálogo Da semana passada É Uma apresentação breve Tinha comentado Sobre Enfim A minha A minha carreira Como psicóloga Mas especialmente Como psicóloga clínica Acho que é importante Retomar isso Porque é desse lugar Que eu Me preocupo E me deduzço Sobre as questões raciais Também Além de Claro Como uma mulher E uma mulher negra A mulher negra brasileira Uma das questões Que eu tenho assim Observado Nesse período De quarentena Com relação às lives Relacionadas à saúde mental É que elas Todas Elas todas Estão circulando Mais ou menos Em cima dos temas Sobre Como O racismo Nos afeta E como ele Está nos afetando Agora nesse período De quarentena Especialmente E é interessante Que apesar de nós Estarmos passando Por um período Em que A ameaça É uma ameaça Biológica É uma ameaça Que é uma ameaça Física Todo o tempo A gente está se debruçando Sobre questões Emocionais De como as pessoas Estão lidando Com isso Emocionalmente E há aí Um apontamento De que Uma parte Da população Está mais vulnerável Do que a outra E a parte Da população Que está mais vulnerável É a parte Que tem Que está na base Dessa pirâmide De qualidade social Que é a população negra Então é muito importante Que a gente Observe Que tem aí Um movimento De resistência Um movimento Muito interessante De questionamento De atenção De olhar crítico De um pensamento crítico E de uma preocupação Também Com o bem-estar Das pessoas Então assim Essa discussão De De raça No Brasil É uma discussão Política A gente não existe Neutralidade Quando se trata De relações Raciais Relações sociais A gente fala De um lugar Não existe Um lugar neutro Não existe Um lugar Que seria universal Se há essa fantasia A gente vem Desconstruindo isso Então todos nós Falamos de um lugar E de um lugar Legítimo Desde que a gente Não esteja Avançando Sobre o lugar Do outro Esse lugar Que eu falo De uma mulher negra Carioca Que nasceu No subúrbio Que fez Uma formação Tradicional Na área De psicologia Teve um percurso Na vida militar Que está trabalhando Na clínica Que adora clínica Que atende Não exclusivamente Pacientes negros Mas nesse momento A minha clínica Ela está É uma clínica De pessoas negras Muito por conta Dos lugares Que eu me exponho E acabo trazendo Um público Para mim Que eu adoro Inclusive Um público negro E um público plural Ao mesmo tempo Porque nós somos diversos E essa diversidade Ela reflete na clínica Então a diversidade De gênero De localidades Pessoas são perversas Outras não são Enfim E isso tem sido Muito gratificante E muito desafiador Em contrapartida Também tenho aí A sorte E a oportunidade De poder me debruçar Sobre leituras Bem interessantes Como Bell Hooks Neuza Souza Santos Neuza Santos Souza Lia Schuchman E essas leituras Necessariamente Eu fico me perguntando Como que nós ainda Estamos engatinhando Na área da psicologia Como que a gente avançou Acho que é uma questão De perspectiva Como a gente avançou Como nós avançamos Na última década E como ainda A gente tem um silenciamento Não por acaso Sobre essa questão Dentro da academia Em particular Dentro do curso de psicologia O que faz que a gente Fique buscando Essas leituras E ao mesmo tempo Que a gente busca Essas leituras A gente vai compartilhar E eu acho que a live Cumpre essa função De compartilhamento De troca E eu sempre Nas lives Também eu falo Sobre Que como essa discussão De raça É uma discussão política Nós estamos falando Sobre algo Que estrutura As relações Do nosso país Que perpassa Todas as instituições Que está no âmago De todas as instituições Fazendo com que O funcionamento Normal da sociedade O funcionamento Do direito Da economia Da medicina Sejam atravessados E sustentem O racismo estrutural Então Partindo desse ponto De que O racismo Raça É uma constituição Política Eu acho muito importante Principalmente nós estamos agora Num ano Que vai ter eleições No final do ano Importante Que a gente Pense Sobre a importância De ocupações De espaços De poder Governadora Presidente Prefeito Prefeita Negros Além de ser negros Que é o principal Tem o engajamento Tem uma pauta Antirracista Acho que isso é um Conventimento muito importante Para a gente E fazendo assim Essa breve introdução Então eu vou agora Para o campo Que a gente se programou Que é falar sobre Saúde emocional Mas antes Eu queria só pedir Uma coisa Que na semana passada Você falou Eu queria só Que você repetisse Você falasse também Dessa conveniência Da academia Em manter Essas questões Não trazer à tona Essas questões Na formação Do profissional Você tinha falado Dessa conveniência Eu achei tão interessante Sim O que a gente vai O que a gente vai perceber É que não existe Uma psicologia Sem um contexto Ela é A academia E os cursos de graduação Elas estão dentro De um contexto E esse contexto É um contexto acadêmico É um contexto Que funciona De uma maneira hegemônica Então não é surpresa Que haja resistência Quanto ao tema Um silenciamento Quanto ao tema E quando não O silenciamento Uma desvalorização Dessas pautas E ainda Além da desvalorização Dessas pautas Tem algo Que é muito interessante Muito sofisticado Que é diluir A pauta Da questão racial Em outras pautas E colocar tudo Num saco De minorias Então Coloca todo mundo junto Na questão da LGBTfobia Da gordofobia Vamos falar Sobre minorias Isso é uma forma De Eu até conversei Com a Maria Aparecida Bento Sobre isso Que é uma pessoa Que é muito importante E tem um trabalho Pioneiro Sobre branquitude No Brasil E ela falou Que é assim É uma das maneiras Dos brancos Se defenderem Diluindo a pauta Racial Em outras pautas Isso alivia A culpa branca E ainda De uma certa Maneira Apesar de ter Um discurso Que é contra Hegemônico Ele se mantém Ele vai se mantendo Porque é a diluição Ao enfracassamento Dessa pauta E há também A não localização Do problema Racial no Brasil Que é do branco O problema racial No Brasil O problema racial No mundo É um problema do branco Que nós temos que lidar Com esse atravessamento Então assim É Você trouxe aí Um ponto Interessante A gente pode retomar ele Aí ao longo da live E indo para o campo emocional E que de propósito Eu prefiro usar o termo emocional Do que mental É que normalmente As pessoas usam Saúde mental da população negra Saúde mental da população negra E acho que a gente tem que também Prestar muita atenção Sobre esse termo Porque se existe uma saúde mental Da população negra Deve existir uma saúde mental Da população branca Tendo que existe Uma saúde mental Que é universal É Você ia falar Dessa coisa Da universalização do branco O branco é universal E tudo que é diferente dele É racializado Isso E quando eu falo De saúde emocional É assim A gente está interessado Em falar sobre Saúde emocional do negro Mas a gente não vai Deixar de pontuar A patologia psicossocial Do branco brasileiro Que Guerreiro Ramos Já citou isso Desde 1957 E que a gente está aí Avançando nesses estudos Da branquitude Então O que eu diria Que O que eu tenho percebido Que nas lives As pessoas têm Se debruçado mais E perguntado mais É sobre A saúde emocional A partir das relações De intimidade Das relações De intimidade Porque nós temos Uma fantasia De que as relações Íntimas As relações Familiares Relações entre pai E filho Mãe E filha Entre homem e mulher Elas estão blindadas Pelo amor E estando blindadas Pelo amor Elas não são afetadas Pelo fator racial E aí nós temos Uma série de pesquisas Eu sei Da vez passada Uma pesquisa interessante De uma socióloga Afro-americana Elizabeth Roger Friedman Que fez Uma tese doutorada Dela aqui no Brasil Publicou Já está até traduzida Em português E trabalhos Como Famílias interraciais Da Lia Schuchman Que apontam Pesquisas importantes Que apontam Que não Ao contrário Do que a gente Fantasia Dentro do bojo Daí das fantasias Da Da democracia racial Desse mito Da democracia racial Ao contrário Do que a gente Do que Vem sendo sustentado Ao longo De décadas E séculos É que não É que as hierarquias Raciais Elas impactam Gelações Familiares Tanto alcançam A intimidade Norteando escolhas E estabelecendo Uma política Econômica Dos afetos Eu citei Até um conceito Que é da Elizabeth Rogers Steven De capital De capital Afetivo De como A raça Pode interferir No amor Eu não estou Dizendo como isso De que todas As relações São afetadas Por raça Porque nós estamos Falando De um conceito Dentro De ciências sociais Então não há Nada absoluto Em relação A isso Não é a última Palavra Mas a gente Tem que entender Que o amor Também é uma construção O amor Como nós o concebemos Nesse momento Da nossa sociedade Nessa época Da modernidade Ele vem Do romantismo É do século XVIII Nessa construção Foi nesse momento Que eu ia falar isso Entra aí Que foi aí Que ela parou Eu não sei Se as pessoas Que estão aqui São as mesmas Pessoas que estavam É eu acho Que não Então acho Que vale a pena Falar que Tem algumas Que estavam E outras Que não estavam Você estava falando Da distribuição afetiva Em famílias negras A questão Dos fenótipos A dificuldade De encarar A prática de violência Você falou De um monte De coisas interessantes Que não deu tempo De Então acho que Tá Não Ok Vamos retornar Assim Para mim É Ótimo trocar O trabalho Da Elizabeth Foi com famílias negras Ela já sabia Que o Brasil É um país De hierarquias Raciais Que é um país Estruturado Estruturalmente racista Ela já tinha Ciência Desse campo De pesquisa De onde estava Localizado Mas ela estava Interessada Em saber Como se dava Em famílias negras Então a pesquisa Dela foi Na cidade baixa De Salvador Durou Eu acho Que quase Dois anos Um ano e meio Em torno Daí acho que Dezoito meses Algo assim Foi com pesquisas Com famílias negras Com fenótipos Diferentes Ou seja Uma constituição De família Em que tinham Por exemplo Um pai Negro Com pele Um pouco Mais clara Um pai negro Com pele Um pouco Mais escura A mãe negra Também Com pele Um pouco Mais clara Ou mais escura Resultando Resultando Em uma família Em filhos Com fenótipos Diferentes Então ela observa Isso não só Na família nuclear Pai, mãe Filhos Como também Relações com as avós E primos E ela percebe E ela percebe Que tem dois fatores Que interferem Nos afetos Na distribuição Dos afetos Que é Fenótipo E gênero Então ela percebe Considerando uma menina Com fenótipo Mais negróide Ou seja Pele Mais escura E aí eu ponto Que não é só pele Não é só pele Existe o cabelo E do nariz Que muita gente Situa muito Na questão da pele Ah, por que Que diferença de cor Não é só cor Existem outros elementos Que estão No nosso fenótipo E às vezes Tímbolos de ancestralidades Que a gente carrega Se tem um elemento Do candomblé Se tem O que que está O que que informa Além do fenótipo Mas a gente vai considerar Na família E nessa pesquisa Foi considerado O fenótipo Então no fenótipo Sendo uma menina E com o fenótipo Nebróide Com o cabelo Mais crespo O nariz Mais negróide E lábios Mais grossos A tendência E a pesquisa Mostra isso Ou seja Em boa parte Dos casos É que o afeto Para esse elemento Seja distribuído De uma forma diferente E é aí Que a gente Percebe Que essa distribuição Ela também se dá Em vários níveis No nível tátil De ser menos tocada De receber menos colo Menos cafuné Menos carinho Menos investimento Material Menos curso Menos curso De esporte Balé Curso de inglês Coisas que vão agregar No futuro E que vão informar Para aquela pessoa Que ela pode Que ela é capaz Então quando Então quando nós Temos Debatemos E aí Pela rede A gente debate Muito informalmente Sobre solidão Da mulher negra A gente vai entender Que essas bases Ou essa A atualização Da mulher negra Ela tem relação Com Com uma estrutura Que ainda é impactada Pelo colonialismo Então O que a psicologia Precisa E que nós precisamos Fazer É ter um olhar Descolonizado Descolonizado Em relação a essas questões E que é muito difícil Porque a gente Vem sempre Com uma determinada Prática Com um determinado Olhar Então a psicologia Deveria ser responsável Deveria estar Liderando Protagonizando Da desconstrução Desse olhar Colorizador Que limita Todos nós Na verdade Que mantém Que sustenta O elemento branco Em estado de negação Que é um mecanismo De defesa Não muito saudável Nesse exemplo Que eu estou dando Voltando Voltando A pesquisa Ela Eu citei Um episódio De uma menina Cuja A irmãzinha Nasceu Durante a pesquisa Nasceu E aí ela perguntou Como é Que para você Ser uma big sister Ser uma irmã mais velha E a menina Começa a chorar E fala para ela Que ela estava Com muito medo Que ela achava Que ela ia perder O amor dos pais E ela pergunta Como você vai perder O amor dos seus pais Não, porque Minha irmã nasceu E o cabelo dela É um cabelo fácil De pentear Então Foi uma Uma história Que essa pesquisadora Fala Que foi muito comovente Por conta Ser uma criança Ela fala também Circunstâncias Em que crianças Expectativas Durante a gestação De como uma criança Vai nascer E como essas expectativas São explicitadas O desejo Que essas crianças Nasçam Com um determinado Fenótipo E um fenótipo Mais ligado Ao branco E como elas são Vistas E lidas Assim que elas nascem A partir dessas características Então Essa Essa pesquisa Ela provoca A gente Pensar Que essas relações Elas não estão blindadas Elas podem ser afetadas E essa E essa dinâmica Afeta O relacionamento De primos e primas De avós Com os netos De preferências De como as pessoas Vão ser julgadas Dentro da família De como as crianças Vão ser ou não Punidas E como elas podem Ser ou não Submetidas A práticas violentas De castigo De castigo físico De castigo simbólico Se vão ser submetidas Mais ou menos Ou se serão ou não Submetidas A Abuso psicológico Está tudo isso posto Dentro da Da questão Das famílias Negras E das famílias Interraciais também Como aponta O trabalho Maravilhoso Da psicóloga Judia Lia Weiner Schuchman Na pesquisa dela De pós-doutorado Do famílias Interraciais E ela vai falar De como Que Tanto a Elisabeth Quanto ela Vão sim Confirmar Que Família É lugar de acolhimento Que a intimidade É lugar de acolhimento E de resistência E de possibilidade De enfrentamento Do racismo Sim Mas também São locais É um local Um locus Onde você Sustenta o status quo Nas famílias Interraciais Também ao contrário De uma fantasia Que se pode imaginar E até tem uma imensão No trabalho Da Da Elisabeth Sobre gêmeos Com fenótipos diferentes E quando você vê gêmeos De um dos pais negros Que nascem com fenótipos diferentes Gêmeos fraternos Obviamente Em que um tem a pele Bem clara Ou branca E o outro tem a pele escura Ela se imagina Que é o retrato Do fim do conflito racial E o trabalho Da Lia Schurkman Justamente Vem mostrar Que não Não é Não é exatamente Ao contrário Mas assim Ele não ameaça A estrutura racista Que é possível Sim Uma pessoa branca Se casar Com uma pessoa negra Ser contra O racismo Achar que o racismo Não é algo bom Ainda assim Ser racista E reproduzir As suas pessoas Racistas E ainda Afetar Seus filhos E provocar Aí feridas emocionais Como É descrito No Na pesquisa dela Com relação As mães Quando tocam As suas filhas Suas mães brancas Exemplo Com mães brancas No caso Ela São poucos casos Que ela traz E poucos E que ela aprofunda Bastante Então Ela está se referindo A uma mulher branca Mas assim A gente sabe que Essa é uma experiência Plural No Brasil É uma experiência Que a gente encontra Em outras famílias E Que ela ao tocar No cabelo Da filha E quando ela está Chateada com o pai Ela faz uma referência Negativa ao cabelo Uma referência Que desconcerta Constrange Atinge Machuca Violenta A filha Então isso é algo Que a gente pode encontrar Essa pesquisa Que foi feita Na Cidade Baixa Ela poderia ser Replicada No subúrbio carioca Com resultados Idênticos Então a gente está falando De algo Do funcionamento Normal Das relações De intimidade No nosso país Então A raça É um dispositivo De poder Que ele pode Inclusive Influenciar No momento Mais íntimo Que a gente possa imaginar Que é uma relação sexual E as pessoas Às vezes Se espontam Como isso Mas assim Esse dispositivo Ele não está presente Na relação De um homem Mulher Se ele fosse Desconstruído Na intimidade sexual A gente não existiria Machismo Não existiria Patriarcado Sexismo Estaríamos Num outro mundo O fato Que relação sexual Intimidade sexual Não desconstrói Estruturas de poder Estruturas abusivas De relacionamento Estruturas violentas Estruturas que são Na verdade Caminhos Vias principais Que nós percorremos Ao viver Nessa sociedade Que é o Patercado Que é o racismo E o sexismo Então O que eu tenho Visto É que Nós Psicólogos Antirracistas Estamos com um desafio De pensar Essas relações Junto com outras áreas Mas a gente tem um desafio Que é um desafio clínico De receber pessoas Que queiram E que estejam Trazendo essas feridas E essas dificuldades Que pode incluir também Inclusive Mães brancas Como já atendi Com questões Com as suas filhas negras Então Nós temos aí Uma responsabilidade Muito grande De Aparar Nessas pautas Pesquisar mais Ler mais Estarmos mais Em condições De exposição E de provocação Para que a gente Possa crescer Basicamente isso Eu poderia Continuar falando Um pouco mais Mas eu acho que Como a gente já está Numa reparação De uma live A gente podia Passar para as perguntas O que você acha? O que vocês acham? É O que vocês acham? Eu acho que você poderia Continuar falando Na verdade Porque As pessoas Tem até Mas eu vou Estou falando Quando eu estiver Respondendo Assim Então tá Enquanto você Se aquece Nas perguntas Eu vou Também Comentar Eu vou só ler Uma pergunta Aqui A.Kimberly Que aí Eu vou pedir Para anotar Aqui O meu assistente Ela só perguntou O certo seria Saúde emocional Da população negra? Se não Qual o correto? Acho que você Tá ok Posso ter Um equívoco Não que Existe um termo Errado Não que Saúde Mental Da população Negra Seja Errado Ou saúde Emocional Da população Negra Seja Errado É que De propósito Eu tiro População Negra O termo População Negra Que particularmente Eu não tenho Afinidade com Esse termo Eu acho Que ele localiza A gente De uma forma Que nos restringe Mas eu entendo Perfeitamente Que é necessário A gente usar Enfim Mas eu Eu costumo Colocar saúde Emocional Em relações Raciais No Brasil Porque tanto Eu posso Falar De como O racismo Atinge A nossa Saúde Emocional A saúde Emocional Das pessoas Como também Deixar Não colocando O termo Negro O branco Dá a possibilidade De eu falar Da patologia Psicossocial Do branco Brasileiro Porque se a gente Se nós Estamos falando Em doença De um determinado De um grupo E que esse grupo Está em desvantagem Para isso acontecer É porque existe Um grupo Que se sustenta No privilégio Existe um grupo Que se sustenta E a forma De eles se sustentarem Nesse privilégio São de diversas maneiras E são vias patológicas Uma de dizer Que isso não existe De negar as violências Enquanto violências Então quando a gente Fala, por exemplo Sobre violência obstétrica Para mulheres negras A gente vai imaginar Um médico Uma médica Branco Porque só recentemente A gente tem aí Um percentual Pequeno Auxiliado pelo sistema De 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 cotas Raciais De médicos Negros E mesmo assim A gente tem o que A gente chama De cultura Então se a gente Tem uma estatística De violência Obstétrica Contra a mulher negra E aí também faço questão De falar mulher negra E não corpo negro Porque nós estamos Localizados Numa totalidade Não somente Num corpo Quando essa pessoa Ela é atingida Por um grupo Que aí não é uma pessoa Ou duas É uma pesquisa De como é o comportamento Como funciona Normalmente Os médicos Obstétricos E as médicas Obstétricos Em relação As mulheres negras Em detrimento Na mesma condição No mesmo hospital Com mulheres brancas Se nós vamos pensar Que a academia De medicina Ela é uma só Nós não podemos conceber Que somente Os obstétricos Performem dessa maneira A gente não vai localizar Isso Na área de conhecimento A gente vai localizar Isso em toda a medicina Sendo que as outras Violências Nós não temos estatísticas A gente pressupõe Que elas existam Mas A gente não tem como Localizar isso Em termos de estatística Então a gente só tem Que trazer a reflexão Sobre a formação E sobre a saúde E como a saúde Como a constituição Das subjetividades Dos brasileiros Dos brasileiros Atingem De forma diferente Pessoas negras E pessoas brancas Pessoas negras E pessoas não negras Pessoas brancas E pessoas não brancas Porque a gente está falando De como a gente Voltando ao Quando eu falei Sobre Que o racismo Influencia Como a gente Como a gente Pode influenciar Como a gente Decide o que é bonito Como a gente sente O que é bonito A gente E eu estou falando Sobre A gente está falando Sobre a constituição De subjetividade Que é algo Que vai estar ligado Sim A nossa história Particular Intergeracional Nossos avós Nossos pais Nossa localização Mas ela vai também Estar afetada Por essa estrutura Que vai Vai operar Em três aparelhos Ideológicos Que é a família A propaganda E a escola A gente passa O tempo todo Por instituições Que reproduzem Essa violência E naturalizam Essa violência Então A constituição Do pensamento Do brasileiro Em relação Ao negro É afetada Por isso E o tratamento Ele reflete Essa substantividade Então por isso Que as nossas vidas Estão afirmadas Como vidas Que importam Essa hashtag Black Lives Matter Os irmãos É uma hashtag Diaspórica Negra Ela está afirmando Algo que Em outro lado Está sendo negado De que não importa E aí tem Fala de uma Necropolítica De uma Corpo matável Nós não somos Corpos Matos Estamos Pessoas Pessoas É não Estou falando Tudo É assim Somos pessoas E que Uma Que é Essa Essa Porque quando Nós somos Discriminados Por que Eu insisto Que não São corpos Embora Haja uma Modinha As pessoas Falam Corpos Está super Afrontoso Falar Corpos Negros Muito Descolada Muito atuada E eu acho Que a gente Tem que pensar Criticamente Sobre os termos Que a gente Utiliza Mesmo que eles Sejam Bem Da hora Mas tem que Pensar De forma Crítica Quem Nos Reduz A corpos O momento Em que Das Civilizações Africanas Dos Povos Originais Da O momento Em que Essas pessoas São localizadas De forma Objetificada Animalizada É nesse Encontro Com O que Vem a ser Depois sendo Constituído Como europeu E esse Reducionismo Vem através De um Olhar Do europeu Que vai dizer Não Não é tão Humano Não é tão bom Primeiro por uma Questão religiosa De que Ah, são descendentes De campo Não são cristãos Então poderão Aí Tem uma bula Para pau Que diz Não, vão Passar Ter servidão Perpétua Podem ficar Com servidão Perpétua Depois uma outra Fase De um racismo Científico Dizendo não São Pessoas Que ainda Não são Pessoas Completas Um grau De animalidade E tudo isso E todas Essas justificativas Serviram Para a gente Ficar numa Condição De Pessoas Que podiam Ser Descartadas Sem Que Deus Houvesse Uma coordenação Ou se Houvesse Uma coordenação Inclusive Moral A inferioridade Cultural Ela justificou O apagamento De epistêmios Nossos conhecimentos De Cibir Cortou o território Violentou o território O continente africano Sobre a justificativa De que era algo Civilizatório Que era para o bem Daquelas pessoas Eram pessoas Só que elas estavam Numa cultura inferior Então todas Essas justificativas Elas sempre Reduzem a gente A um corpo A algo Que inferior Então eu não vou Replicar Esse discurso Dizendo que Somos corpos Quando eu entro Dentro de um shopping Não é um corpo É uma mulher Inteira Negra Com subjetividade E que o outro Vê como uma ameaça Não é um corpo O corpo se morrer Quando estiver No instituto médico legal São corpos negros E naturalmente Devem ser tratados Diferentes de corpos brancos Por algum motivo Eu imagino isso Não cabe nada a respeito Mas aí são corpos negros Fora isso São pessoas Você imagina Numa situação Em que Alguém diga Para alguém Que você ama Uma criança Um filho Uma filha Numa escola Uma instituição Que é um corpo negro Que entrou Então a gente tem que pensar Nisso E E Refletir sobre 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 isso Um pouco mais E aí Eu me perdi Agora Maravilhoso A aula É isso mesmo É isso Que é para isso Que a gente está aqui Para aprender Não assim Eu estou colocando Um ponto de vista Mas imagina Tem outros Assim Enfim Eu estou falando De como eu Assim Eu estava completando Sobre a questão Do Dos brancos Da patologia Do branco De como Como é importante Que toda vez Que a gente discuta Saúde Saúde emocional Saúde física Saúde mental A gente A gente Entenda Que não existe Um ambiente favorável Para a nossa saúde Neste país Existe um ambiente Desfavorável Existe uma mensagem No ar De que Parte de nós Poderíamos morrer Não todos E que aí Não é um Genocídio Não é um desejo Genocida Como era O de Hitler De acabar Com todos Os dois Não O branco Brasileiro Ele quer ainda A empregada doméstica Babar O segurança O encanador Inclusive ele quer Porque o ponto Comparativo Poder ser branco Porque o branco Brasileiro Não é só De mais uma patologia De se sentir Inferior Ao branco Europeu Existe um branco Europeu Que está localizado Em Inglaterra França Não exatamente De origem Latina Então Nossa Existência Ainda serve Para ser também Depositário E projeções De algo Que pertence ao branco Que é inassentável Para ele Um exemplo É a hipersexualização Que é projetado Em nós A hipersexualização Ela fala De quem está projetando Esse mim Ela está falando Da saúde emocional De quem projeta Esse mim A questão é que Como isso Atravessa Meu cotidiano Alguém me diz Alguma coisa Na rua Eu sou interrompida No meu cotidiano Por esse racismo Então a gente Não Eu não vejo Como a gente Vai conseguir falar Em Saúde Da população Negra Sem falar Da patologia Da população Branca Isso é bem legal Porque Normalmente Toda vez Que a gente Traz as pautas A gente Traz a pauta Para a gente Para a população Negra Sem pensar Que a questão Racial É uma questão Relacional Para eu ser O branco Também Precisa estar Nisso Eu não sei nem dizer Eu fiquei perdida O branco Ele inventou E assim Essas categorias Elas foram inventadas Em conjunto Não existia previamente Uma categoria branca E depois foi inventada Uma categoria negra Elas são relacionais É E é importante A gente falar Do outro também Porque senão A gente fica É Eu não vou perder tempo Falando Que eu não estou conseguindo Nem organizar A gente vai falar Para a gente entender O ambiente Que a gente está Né Porque assim Eles Eles vão precisar Cuidar disso No momento Em que a gente Aponta E no momento Em que a gente Oferece resistência Né E que aí Novas formas De violência Surgem Né Porque a questão É que Existem mecanismos Que resistem A sair desse estágio Ainda infantil Violento Narcísico Colonial Há uma resistência Disso Então E essa resistência Ela não é absoluta Porque nós temos Vários Brancos Ao longo da história Que saíram Deste lugar Patológico Da branquitude Que estavam E que estavam Apoiando Por exemplo O processo De 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 abolição Né A nossa vitória No Avançando no tempo Muito Bem rápido Assim A nossa vitória No Supremo Tribunal Sobre a constitucionalidade Das cotas raciais Que por unanimidade Foram todos Brancos Né Então assim O trabalho que eu citei Agora da Lia É uma mulher branca Então a gente tem Aliados Nessa nossa luta Antirracista Que são pessoas Que estão Ou estão Já estão No processo Em algum ponto Do processo De sair Dessa patologia Isso localizar De uma forma Mais saudável Em antirracista Então a gente Tem esse diálogo A gente precisa Dialogar Quando também Existe por exemplo Dialogando sobre O machismo Né A gente A gente não tem Como falar Sobre machismo Ou sobre A gente não tem Como falar Sobre feminismo Sem falar Em pontuar Sobre patriarcado Você fala Sobre homem Né Não teria isso Pra falar racismo A gente vai falar De raça A gente vai falar Sobre relações raciais É indissociável Na minha perspectiva Na minha opinião Maravilhoso Pergunta Pergunta É As pessoas Estão perguntando Estão perguntando Sobre as pontes Mas eu acho Que depois No final Estou anotando Algumas coisas aqui Eu acho Que depois A gente pode Falar sobre Leituras Importantes Pra gente Coisas que Você indique Como leituras Necessárias Tem um livro Interessante Que é do Silvio Almeida Que o racismo Estrutural Acho que É um livro Fantástico É um Pequeno Grande livro Eu diria Que começar Com ele É um Trabalho Muito interessante Tem a Psicologia Social Do racismo Que tem um trabalho Da Maria Aparecida Bento Tem o Tornar-se Negro Da Neuza Santos Para localizar Na psicologia Tem a Lia A Schuchman Que eu já citei O livro dela De famílias Interraciais E também Entre o Cardíodo Branco E o Branquíssimo Que é uma Pesquisa Sobre Branquitude Poder Na cidade De São Paulo Vocês podem No meu Instagram Vocês podem Me perguntar Pelo direct Eu passar Lá disponível Também Meu WhatsApp A gente pode Comunicar Pelo WhatsApp Que eu até Prefiro Pelo WhatsApp Então assim A gente pode Conversar Porque depende Da área De interesse Da localização Se é psicólogo Ou não Se já leu Alguma coisa Da área Em que ponto Quer avançar E eu gosto Dessa troca Saber Quem é Que está Perguntando Então A gente não Precisa encerrar O relacionamento No final Da live No final Dessa live Tá gente Inclusive É Deixa eu ver Mais o que Uma menina Perguntou E eu achei Bem interessante Que aí Ah Você Na semana passada Você ia começar A falar Dois aspectos Comprometem A nossa saúde E a live Travou Gente Você recorda Olha Minha própria fala Se voltando Contra mim E eu falei Ai não acredito Eu quero saber Mas tem problema Depois Você fala Dois aspectos Você começou A falar Dois aspectos Assim Essenciais Primordiais Que comprometem A nossa saúde É Eu vou chutar Porque eu não sei Exatamente O que eu falei Eu acho Tem um aspecto Que na nossa sociedade Compromete muito A nossa saúde São nossas Representações É Nossas representações Na mídia E nossas representações De uma maneira geral Livros didáticos Meios de comunicação Novelas Filmes Assim Como nós somos representados Nossas representações Ausência de representações Positivas Sistemáticas E representações E representações Estereotipantes Que são Danosas Para a gente Que causam dano A nossa autoestima E causam dano A autoestima Das nossas crianças E reforçam E reforçam Muito a nossa saúde Reproduções hegemônicas Que são contrárias A nós E se a gente pode Através da nossa Criatividade Propor novas formas De representação Que sejam edificantes Para nós Eu fico pensando Também nessa Nessa falácia De associar Sempre a questão Racial A questão Econômica Então Como se justificaria Que pessoas De classe média Pessoas De classe média Alta Ainda vivenciem A questão Do racismo estrutural Porque eu ouço muito Por exemplo Eu sou de uma cidade pequena Estou falando isso Como um exemplo Da minha cidade Eu sou de uma cidade pequena Onde todo mundo É mais ou menos As pessoas Todo mundo é mais ou menos Do mesmo nível Então Todo mundo ali Aquela classe média Média e tal E essas relações A minha relação Com o racismo Ela começou muito cedo Sabe? Na escola E aí você está estudando Em uma escola particular Todo mundo está estudando Na mesma escola Todo mundo paga A mesma mensalidade E para desmistificar De vez Essa associação constante De que Vamos falar Da questão da pobreza Porque não se reduz A isso E eu queria Se de repente Você pudesse Falar um pouco mais Sobre isso também Todas as pessoas Que nascem no Brasil Elas são impactadas Desde criança E na família Não existe uma pessoa Que não seja impactada Pelo racismo Somente na adolescência É quando a gente nasce É onde a gente nasce Porque já estão postos Vários elementos Ideológicos Em torno da gente Por meio Permeando aí Os mais velhos E os nossos Nossos pais Ou quem esteja Funcionando Como pai Como mãe Eu já mencionei Hoje Sobre Que nós estamos Num movimento De lançar Uma crítica Lançar Um olhar Sobre algo Que está sendo estabelecido E que nos desfavorece E favorece A outro grupo E que vai permeando E multiplicando E replicando Violências E desigualdades Então O mito Da democracia Racial Ele se sustenta Por um sistema De ideias E esses sistemas De ideias Eles se sustentam Não só Por uma Mega propaganda Ou permeando Por algo Que vai ser Numa novela Mostrando Que as relações São maravilhosas Entre a patroa Branca Entre a gada negra Mostrando sobre isso Ou filmes Novelas Mas também Vai estar funcionando Nas relações De proximidade Nas relações De intimidade Com seu tio Com a sua tia Com a sua mãe Seus vizinhos Com a sua comunidade Religiosa Dentro da sua cidade Que é pequena E a Média Ela vai reproduzir O ideal Ideologia Das elites Que vai sustentar E que vai replicar Aquilo que as elites Afirmam Porque a nossa elite É uma das elites Mais inteligentes Do planeta Então Essa classe média Ela vai sustentar Esse mito Da democracia racial E olha que ninguém Não aprende isso Num livro Não tem um momento Que a gente Vamos aprender Que nós vivemos Numa democracia racial Não Nós aprendemos isso Porque é um sistema De ideias Como também Se aprende a ser machista Se aprende a ser sexista Desde que a gente nasce Né E as formas De se manter Esse aprendizado E essas crenças É por meio De violência E uma das violências É negar A verdade do outro Quando você sofre algo Né Que você comunica O seu sofrimento Que você foi discriminado Pela sua raça Que você sabe Que você foi É muito É uma outra dor Que se soma Quando alguém Diz pra você Que é um mal entendido Né Que não foi por isso É que você parece Uma pessoa pobre Porque você estava de chinelo Ou porque você é De fato pobre Porque se você não fosse pobre Você não seria discriminado Então É Deslocar A questão Negar a questão racial Localizando ela Na social É dizer que nós somos Um país Que até a gente Discrimina socialmente Mas uma pessoa Que é pobre Um dia ela pode ser rica É pessoa rica Você é pobre Então isso não é racismo É O O O O O O O Brasil Até admite ser A discriminação Por classe Que é um Mas ele Admite a desigualdade Né A gente é desigual Em nenhum momento Né É difícil Para o brasileiro Admitir Que é racista E não é difícil Que ele seja racista Ele é com facilidade racista Mas ele admitir E não admite Né Então ele faz parte Da democracia racial Em que um dado momento Era uma exibição nacional Em relação Em comparação com os irmãos Dos Estados Unidos Né Que estavam na época Da segregação Fez parte da Constituição Dizer que aqui Era um paraíso racial E aí tem Casa Grande Senzala Que é uma obra Que sustenta Essa ideia De que a gente Não tinha tanta violência Assim Não tem tanta violência Assim Existe uma harmonia Racial Então a gente precisa Justificar essa harmonia Racial O tempo todo Né E negar Então isso vai ser negado Por um presidente Por um governador E pela tiazinha Da cantina da escola Quando você vai contar pra ela Que ela foi discriminada Ou que ela foi Ou que ela discriminou Né Isso é sistemático Isso é como se fosse Um chip Né É um dispositivo Que está na nossa Subjetividade E a boa notícia É que isso pode ser mudado Isso pode ser Isso Pode sim É Vocês estão pensando Que essa live Não ia ter Tem uma luz No fim do túnel Vocês estão pensando o que E aí Quanto tempo Nós temos de live Já Só pra pensar É Deixa eu te olhar aqui Rapaz São meio dia já Ai Eu fico muito chateada Quando o tempo acaba Não né Muito chateada Quando o tempo acaba Não Oi Podemos fechar Com a música Ou você quer colocar Mais uma pergunta Eu vou deixar Eu quero dizer Que as pessoas Podem se sentir À vontade De me acessar Pelo WhatsApp Meu WhatsApp Está no meu No meu Instagram É Me chama pelo direct Eu passo novamente O número É Posso demorar aí 48 horas Para responder Mas eu vou responder Visualizo Demora um pouquinho Para responder Esse pouquinho São horas Mas eu tenho um prazer imenso de trocar Então assim Se você puder gravar A live Vai ficar gravada A live vai ficar gravada Se você quiser Cantar Você já cantou Da vez passada Mas eu não ouvi Que a música Resposta Eu não sei Eu acho que eu vou mandar O vídeo Para você Para a gente continuar falando Elege uma questão Uma pergunta Valéria Valéria Monan Valéria Monan Te amo Querem fazer Querem fechar Com uma pergunta Eu sou Não é Interrompido Se o Instagram For cortar Vai ficar Vai ficar Chato Então assim Então antes de qualquer coisa Eu quero te agradecer Agradecer a presença De todos vocês Que retornaram Para poder conversar Sobre esse assunto Queria De repente Que você finalizasse Você estava falando Essa luz Do fim do túnel Para a gente Pensar Nessas alternativas Para a gente Ir conseguindo Encontrar Esse resgate Da nossa saúde emocional Se der tempo De você falar Isso assim Bem sucintamente Tem acho que Três minutos Para falar Esse é um desafio Porque assim Não abandonar Essa crítica Que nós temos É muito O que a gente tem Esse olhar crítico Esse olhar Descolonizante Para descolonizar Afetos Desnaturalizar Violências O novo Vocabulário Racial Que a gente precisa E manter contato Eu acho que Essa pergunta Essa resposta Não merece ser dada Assim Na correria Com a live Podendo ser cortada A qualquer momento Eu acho muito importante Essa pauta Eu acho que eu posso Construir uma resposta E depois passar Para as pessoas Mas eu digo Que não vai ser resolvido Se não passar Pela saúde emocional Nos relacionamentos Íntimos Nós não iremos conseguir A gente não conseguirá Também sem desconstruir Paziarcado Machismo Sexismo Acho que são coisas Que andam Muito em paralelo E se sustentam Então a gente tem que eliminar Essas violências Dos nossos relacionamentos Familiares Amorosos Em paralelo Com uma macro Política Que eu já citei Inicialmente Que é a ocupação De espaços de poder Como é que a gente Mantenha a saúde emocional Não tem uma resposta pronta Mas eu acho que O distanciamento Não é a resposta Eu acho que a gente Tem que manter Ainda o contato Maravilhoso E aí você depois Se você quiser Elaborar essa resposta Manda pra mim Inclusive Como? Gente? É Porque é muito pouco tempo Poder falar De um De uma pauta Tão Sensível É Eu sou mais Eu tenho mais A minha prática De psicóloga E ninguém De pensar Em soluções Individuais Mas assim Globalmente Eu vejo isso Que não É muita influência Pelo trabalho Da Bell Hooks Precisa desconstruir Desnaturalizar Violência De mulher negra Com crianças negras De homem negro Com mulher negra De mulher negra Com outra mulher negra De pessoas brancas Com pessoas negras Assim Não vai ter como A gente Sair disso Sem tratar desse tema Das nossas Violências cotidianas Naturalizadas É isso Podemos 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 encerrar Antes que encerrem a gente? É Eu acho que a gente É melhor a gente encerrar Antes que encerrem a gente Agradeço muitíssimo Depois se você puder Botar Outras referências Essa pesquisa Que você citou Eu boto lá No story As famílias Famílias interraciais Famílias interraciais E aí Quem quiser se aprofundar No assunto Eu posso colocar isso No direct No whatsapp Muito pouquinho Isso tem pouca coisa Beleza 15 segundos restantes Débora Muito obrigada Muitíssimo obrigada Obrigada Para a sua disponibilidade Parabéns Você Tinha uma beleza